O quão feliz estou e desbobes, formosíssima dona Orraca, criada a ama de leite por uma grandassíssima velhaca, que aproveitando a escassez lá no mercado da ama, ganhava setecentas moedas por mês, o que era uma grande amama. Mas, porres, oh Orraca, formosíssima, acabaste-se com a mama afinal, pondo o leite das vaquinhas num fresquinho e criando assim o leite, o racal. Oh, quão formosas é desbobes, dona Orraca, nas ameias dos castelos os contornos, lutando contra Afonso, o vosso esposo, a quem vós quisestes pôr os estorvos. Da luta que travaste contra ele, e luta que depois na história fica, luta pelo reino de Leão, que ele não gramava porque era do Benfica. Depois em luta sobre a mana contra a mana, Teresa do condado português, lá baixo nos trombis daquela vez, mas, de qualquer modo, no Orraca, quando seu sobrinho a desafia, grita lá do alto das ameias, oh Afonso Henriques, isso não se faz à tia. Mas ele luta contra a mãe e contra ela, Teresa recua e afinal, afinal fez mesmo aquilo à tia, e um dia, assim, nasceu Portugal. Oh, Orraca, formosa e tão lancastre, lá nos reinos de Leão e de Castela, olhando Portugal, aquele condado, que era já um reino e onde um dia diziam as bruxas e adivinhos, e era já então aprovoado, havia de nascer uma irmínia, para cantar para todos os bodes, o seu fado, oh Wendt. Obrigado, obrigado, queridos camaradas, obrigado. Entra. Raca ou Raca Estavas, lindo Raca, em sossego, olhando por tu cális sossegado, quando os sábios e os drogos e as bruxas disseram que ali havia falo. Ah, tria-la-la-ra, oh, tra-la-la-ra, ah, tra-la-la-ra, dona, oh, raca, oh, raca, oh, raca, raca, oh, 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 raca, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL